Olá meus amores, tudo bem? A parte legal do meu retoque de luzes é que eu não só mostro o meu retoque de luzes pra vocês mas eu mostro também os tratamentos que eu faço pra recuperar o meu cabelo E hoje eu vim mostrar pra vocês o meu primeiro tratamento Fiz um tratamento mega power, reconstrutor Você não pode perder esse tratamento Vou te ensinar os métodos e você, lógico, pode fazer com os produtos que você tem em casa Mas eu vou te mostrar todos os produtos que eu vou usar E vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de onde você pode encontrar esses produtos se você quiser comprar É isso, gente, não vou ficar enrolando muito Vamos lá conferir esse tutorial que eu sei que você vai amar Vamos começar Estou muitíssimo animada pra fazer esse tratamento, gente Eu acho que eu aguardo ansiosamente pelo momento de usar esses produtos Vou confessar pra vocês Gente, o que eu vou ensinar pra vocês hoje É uma dica de ouro que foi uma leitora que me deu Obrigada! Vocês são incríveis, gente Envolve o meu amado acidificante da Capró Vale muito a pena Mas vocês já vão entender qual é a dica Vamos começar aplicando aqui, então, o acidificante Ó, você pega... não precisa muito não, tá? Você pega um tantinho assim Aplica nessa metade aqui do cabelo Sempre pegando, assim, mais na parte de cima mesmo Que é onde o seu cabelo é mais danificado O meu cabelo aqui em cima Nossa, às vezes parece que ele vai cair De tom... de tom danificado que ele é É isso aí mesmo Passa assim por cima Depois a gente vai espalhar isso direitinho Mesmo a quantidade de novo Não precisa muito Por isso que eu estou falando que ele rende, tá? Está espalhadinho aqui, ó E vamos lá Bem... sai bem nessa parte aqui, ó Agora, qual é a dica maravilhosa? A dica é... Normalmente, você ia aplicar o acidificante Esperar 5 minutos Enxaguar E depois vir com o tratamento por cima É... é assim que ensina aqui na embalagem Mas... Essa minha leitora linda me ensinou a fazer o quê? Você aplica o acidificante E aplica a máscara por cima Ele vai agir junto com a máscara, tá? Então o que ele vai fazer? Não sei Eu acho que o que ele vai fazer É acidificar essa máscara também Não sei direito explicar a parte técnica Eu sei que fica muito bom Agora a gente vai aplicar essa maravilhosa aqui A Penetrate Gente, quem me segue aí desde 2010, 2009 Levanta a mão aí nos comentários Eu uso essa máscara desde 2010 Vocês têm noção do que é isso? Eu nunca abandonei essa máscara Essa é tipo assim CR7 Então vamos lá Ó Metade do cabelo Ela eu já vou tentar abrir bem, tá? Pra espalhar melhor aqui Porque ela ajuda muito a desembaraçar Essa máscara é fantástica Muita gente acha que ela não é reconstrutora Porque ela não deixa o cabelo rígido Mas ela é reconstrutora sim É que ela é maravilhosa Ela deixa o cabelo muito macio Muito gostoso Mas se você usar direto Você vai ver que ela começa a deixar o cabelo duro sim É um tipo de produto que não é pra usar toda semana, tá? E por isso que ela vale muito a pena também O que rende muito Eu gosto de usar ela No máximo assim 15 dias Vai na necessidade do cabelo Vai na necessidade do cabelo, né gente? Muito difícil falar a frequência que você tem que usar o produto Pronto, ela já amoleceu meu cabelo aqui Aí agora eu vou com todo cuidado do mundo Desembaraçar esse cabelo Porque ao mesmo tempo que você desembaraça Você distribui o produto Sempre começa por baixo Nunca, sabe? Por cima que é onde seu cabelo quebra mais Nunca, nunca por cima Aí agora com o cabelo Desembaraçado Você pode aplicar um pouquinho mais da máscara por cima Pouca coisa, tá? Por quê? Porque é onde o cabelo precisa mais Então você vem aqui, ó Pra ter certeza Eu aplico aqui na franja também Porque ela tá bem descolorida Agora a gente vai pro segundo pulo do gato Que vocês sabem que eu ensino tudo mesmo Eu ensino todos os truques O segundo pulo do gato é o secador Quem já me segue há mais tempo já conhece Você já sabe que eu adoro potencializar o tratamento Principalmente o tratamento reconstrutor Com o calor do secador Sim, potencializa muito Dá muito certo A gente vai colocar na temperatura Colocar no morno E aí eu vou meio que secar o cabelo Uns 5 minutinhos só é suficiente Música 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 Então sequei ele 5 minutinhos só Agora eu vou deixar ele esfriar Mais uns 5 minutos Então você vai ficar aí um total de uns 10 minutos Com o produto no cabelo Vou deixar ele esfriar Vou enxaguar E aí eu vou finalizar Lá no lavatório Vulgo minha pia Eu vou finalizar com o condicionador Também da marca Também da marca E gente, eu preciso falar pra vocês Essa linha É tipo assim Se eu só pudesse ter uma linha de produtos De cabelo Com certeza seria essa daqui Esse shampoo é fantástico Fabuloso Eu vou até gravar pra vocês um preferido de shampoo Ele vai entrar Esse shampoo é muito bom A máscara eu não preciso nem falar Deixa eu ver no molhado É a minha The Best E o condicionador também Ele finaliza a máscara Como ninguém Dá muita diferença É tipo assim O meu melhor cabelo É quando eu uso esses 3 produtos aqui E aí como sempre Eu vou demorar umas 3 horas pra voltar Mas no próximo quadro Você já vê o resultado final Eu espero que tenha ficado muito bom Voltei Ficou bom Vocês imaginam minha felicidade? Sabendo que eu acabei De descolorir esse cabelo Quase todo É muito maravilhosa Eu estou tão feliz Ó a minha raizinha Do retoque que eu fiz Que se você não viu Vai estar aqui embaixo Não vou ficar me imitidando Mas estou de fato muito satisfeita Eu vou ser assim bem técnica Estou muito satisfeita com o produto É uma linha maravilhosa É lógico que se você Não pode abrir Eu não posso comprar esses produtos todos Eu entendo Lógico que eu entendo Você vai usar os produtos que você tem em casa Substituindo Xampu Máscara de tratamento O acidificante Que eu vou deixar a receita caseira aqui embaixo O seu condicionador Ah, você reclama Que eu não mostro meu cabelo atrás, né? Sabe por que eu não mostro meu cabelo atrás? Eu vou falar a verdade Porque eu não olhei meu cabelo atrás ainda Então eu fico com medo Da escova não estar bem feita Mas eu vou te mostrar Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho